Patrocínio Easy Sim For You A maneira mais fácil de se comunicar na gringa Poupa Tempo Américas Buscando soluções e abrindo caminhos Fala aí galera, beleza? O Paulo que tá falando com mais um vídeo perguntas Diretamente de Orlando, Flórida Aqui no canal perguntas O seu canal sobre os Estados Unidos Vamos na pergunta de hoje E aí Paulo, beleza? Meu nome é Márcio, moro aqui em Londres, na Inglaterra Minha esposa e meus dois filhos A gente acompanha o seu canal já há algum tempo E a gente tem muita curiosidade de saber Sobre o visto E2 E se ele é de alguma forma facilitado Pra quem tem cidadania italiana Um forte abraço pra vocês aí, valeu? Fala Márcio Tirica Véi, você fala que você segue o canal Perguntas e devem me perguntar sobre o visto E2 Doutor Walter Santos já fez um vídeo Específico, vou deixar na descrição Deste vídeo, o link do Dr. Walter Santos Onde fala tudo sobre todos os vistos que você pensar Ele já deve ter falado aqui no canal Perguntas Vou deixar tudinho aqui pra você Pra facilitar a sua vida Lembrando, eu não sou advogado Mas o visto E2 Facilita muito pro italiano Porque é um visto de investidor Onde o italiano pode investir muito menos Do que o brasileiro O brasileiro hoje em dia é o EB5 E você precisa do mínimo 500 mil Que acaba virando 600 mil dólares Por causa de advogado Despesas Vai lá e vai lá e vai cá Enquanto o E2 100 mil dólares Os advogados dizem que você consegue Sem muita dificuldade Então você vai precisar de 100 mil dólares Pelo menos um bom advogado Que eu recomendo o Dr. Walter Santos Que tá aqui na descrição deste vídeo E você consegue sim O teu visto Lembrando que o E2 Até onde eu sei Nunca vai se transformar Em green card Ou cidadania O que isso significa? Que desde que você tenha o teu negócio Funcionando direitinho Você pode morar legalmente Nos Estados Unidos Valeu? Beijão Assiste o vídeo aqui, tiririca E a gente vai se falando Um beijo na patroa Tchau, tchau Tchau